E vocês se lembram que na tentativa de evitar a proliferação da Covid-19, o Decreto Estadual nº 69.772 determina que só sejam transportados nos ônibus os usuários que estiverem utilizando máscaras. Outra medida de chalebrecina é que todos os passageiros sejam transportados sentados, não podendo haver cidadão em pé no interior dos coletivos. E aí, será que a coisa está funcionando? Nossa equipe foi até as ruas e você vai ver. Já estou vendo aqui relato com as pessoas, as redes sociais, dizendo que não está funcionando não. E é bom lembrar que a frota continua reduzida, viu? Que não deveria, já que tem pouco na rua, infelizmente. Roda aí essas imagens. Com mais de 11.500 casos de novo coronavírus aqui em Alagoas, algumas medidas do Decreto Estadual seguem sendo descumpridas. Aqui no centro, o que a gente observa é uma grande movimentação de pessoas e uma aglomeração nos pontos de ônibus. A boa notícia é que os motoristas de ônibus seguem respeitando as recomendações. Eles só param se houver vaga. E se não houver, eles seguem direto. Por outro lado, a população segue chateada por conta da longa espera nos pontos de ônibus de aqui de Maceió. Quanto tempo a senhora está esperando o ônibus aqui? Tem 40 minutos. Passou um vilagem, mas não parou. Está cheio, lotado de ar. Todo mundo sentado. Essa é uma das medidas do decreto do governo. O que a senhora está achando dessa situação? Olha, minha filha, para o bem da gente, está bom. Agora o problema é coletivo que a gente não tem. A gente precisa de ir no horário certo, chegar em casa. A gente sai de casa às 5 horas da manhã. Aí fecha a banca 4 horas, 1 hora ainda está aqui. O ônibus não passou. Passou, mas não parou. E toda vez que a senhora decide sair de casa, pegar ônibus, é a mesma situação? Eles param quando o ônibus enche ou as pessoas costumam ir em pé também em alguns casos? Não, vai em pé não. Porque eu pego no terminal. Aí chego, já está saindo, não vai mais. Aí eu fico para o próximo. E assim é uma hora, uma hora e meia que demora. A gente nunca chega cedo no trabalho. Quanto tempo você está esperando aqui no ponto de ônibus? Quase meia hora. Está difícil para pegar ônibus nessa situação? Está muito difícil. Eu faço tratamento lá na Santa Casa. Sou paciente oncológico. E no caso, o meu ônibus seria Santos Dumont, que eu passo lá perto. Ontem eu peguei ele e passei 2 horas e 40 minutos no ponto. Aí hoje, para não esperar 2 horas e 40 minutos, eu vim para aqui. E agora o ônibus passou e só tinha 3 vagas. E acabou que a senhora perdeu essa vaga. Isso mesmo. E juntando o tempo de espera aqui no ponto, a chegada em casa demora mais ou menos quanto tempo? Uma hora e meia, uma hora e 40 minutos. Nesse caso do ônibus que a gente viu aqui que passou, ele obedeceu as regras do decreto, de não aumentar o número de passageiros. É sempre assim? Sim. Pelo menos os que eu pego estão assim. Eles estão obedecendo mesmo a regra. Só vai quem está sentada. Gente, aí, de acordo com o que vocês viram nas imagens, de acordo com o que vocês ouviram dos usuários de transporte aqui de Maceió, a SMTT mandou uma nota oficial. Aí o que é que eles dizem? A SMTT informa que, em parceria com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, tem fiscalizado diariamente os terminais de ônibus e corredores de transporte de Maceió a fim de garantir o cumprimento do decreto governamental. Aí eu vou dar uma pausa, vou fazer um parêntese por minha conta. Não estão cumprindo porque a frota 100% não está circulando. Voltando ao decreto... Ou você tira tudo para ninguém andar, ou já que tem movimento, coloca. Exatamente. A população não pode estar se empilhando dentro de ônibus, né? É. Aí eles dizem que o decreto determina que só sejam transportados nos coletivos os usuários que estejam sentados e com máscara. Em caso de descumprimento do decreto, a população pode ajudar nas fiscalizações e denunciar através do DISC SMTT no número 118. O cidadão deve informar o nome da linha do coletivo, o número de série do veículo que está sendo localizado na lateral e na traseira do ônibus, e o horário e o ponto em que ocorreu a irregularidade para que as medidas necessárias sejam adotadas. E para onde é que o usuário de ônibus vai ligar, Oscar? Porque o decreto não está sendo cumprido pelas linhas de ônibus que não estão em sua totalidade funcionando. Para quem? Para quem eles vão ligar? Essa é a nossa pergunta. Esse é o nosso questionamento. Porque todo mundo sentado, tem gente reclamando, está mais de duas horas para chegar em casa. É complicado porque tem que cumprir o decreto? Ótimo. Mas as empresas de ônibus também deveriam cumprir o decreto colocando toda a frota à disposição da população de Maceió. Porque aqueles que precisam trabalhar têm que pegar o transporte público, infelizmente.